E aí, pessoal, e aí, um, dois, testando, bom, Marcelo Daff, sexta-feira, 8 de maio, dia do meu aniversário, ok, em plena quarentena, e então eu vou oferecer essa próxima música a todos vocês que me parabenizaram pelo dia, bom, muito obrigado pelo carinho e pela atenção, tá bom? Já respondi o máximo que eu pude aí, mais vou continuar respondendo, tá bom? Então essa próxima vai exclusivamente para vocês, para todos vocês, meus amigos, tá? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.